Eu quero te seguir, eu quero te servir, Senhor, Fazer tua vontade, eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, Dedicar minha vida pra que tu recebas glória, glória, glória ao teu nome, Glória, glória, glória ao teu nome, Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, vamos declarar isso, eu quero te seguir, Eu quero te seguir, eu quero te servir, Senhor, Fazer tua vontade, eu quero te amar, eu quero te adorar, Dedicar minha vida pra que tu recebas glória, glória a ti, Senhor, Glória a ti, Senhor, Glória a ti, Glória a ti, Senhor, Toda glória a ti, glória ao teu nome, Seguir a Jesus de forma especial, vamos declarar isso, Eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero te servir, como discípulo, Como teu discípulo, eu quero te amar, eu quero te adorar, eu quero te adorar, Senhor, Refletir tua glória, pra que todos vejam, vamos dar glória ao Senhor, Glória, toda glória a ti, Senhor, Aleluia, toda glória a ti, Senhor, Glória a ti, Senhor, Recebe toda glória a ti, glória, Glória a ti, não a nós, mas ao teu nome seja glória, Glória a ti, toda glória a ti, glória ao teu nome, Vamos declarar mais uma vez, eu quero te seguir, como discípulo, Eu quero te seguir, eu quero te servir, Declare com convicção, como discípulo Como teu discípulo Eu quero te amar Eu quero te adorar Refletir Refletir Tua glória Pra que toda a glória a Ele Glória Toda a glória a Ti, Senhor Toda a glória a Ti Glória ao Teu nome Doze glória Toda a glória a Ti Glória Toda a glória a Ti Glória ao Teu Eu creio que essa noite é uma noite de compromisso, de renovação, de aliança, de compromisso com o Senhor. Existe alguém aqui nessa noite que de repente queira receber uma oração especial Declarando que precisa afirmar um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus. Há alguém aqui nessa noite? Também algumas pessoas gostaria que você viesse aqui, gostaria pedir que os pastores pudessem orar com vocês. Notem bem, não é a oração, é a decisão de vocês. Muitas orações podem ser feitas por nós, mas se o nosso coração não estiver rendido, comprometido, convicto de que precisa mudar, que precisa se arrepender, que precisa tomar uma atitude, uma posição com o Senhor, não adianta a oração. Mais importante é esse passo que você está dando, que é um passo de fé e um passo público diante de todos os irmãos. Nós não temos costume de fazer isso, mas queremos fazer por um impulso do Espírito Santo no nosso coração. Vindo aqui, você está dizendo, eu preciso ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Se você não entendeu, não venha. Venha, venha somente aqueles que entenderam que precisam ser verdadeiros discípulos de Jesus, que precisam colocar os seus corações debaixo do governo do Senhor Jesus. Precisam tomar uma posição, uma decisão, precisam deixar de ser simplesmente crentes. A palavra de Deus diz que até os demônios creem e estremecem. O Senhor está nos chamando para uma vida mais profunda, de relacionamento com Jesus, de amor a Jesus, sobre todas as coisas, de compromisso em obedecer a Sua palavra, de amar os irmãos, de tomar a cruz. Essa é a vontade do Senhor. Se você entendeu, somente aqueles que entenderam, venha. Queremos orar por você. Gostaria de pedir que os irmãos, os pastores, os líderes que Deus tem levantado aqui, possam vir e ministrar sobre essas pessoas. E a igreja vai, estenda suas mãos também, vai profetizando. Aleluia. Aleluia. Reina sobre nós, Senhor Jesus. Reina sobre nós, Senhor. Oh, reina. Estabelece o Teu governo em cada vida, em cada coração. Se reina. Converte-nos totalmente e plenamente a Ti, Senhor. Se reina. Se reina. Se reina. Queremos nos despir de toda a religiosidade. Se reina. Queremos nos despir de toda a incredulidade. Se reina. 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 Vai rompendo a gente. Capacitando-nos a decidir Se enreina Se enreina O Espírito Santo reina Se enreina sobre nós Se enreina Convence do pecado, da justiça, do juízo Se enreina Se enreina Se enreina Se enreina Para isso o Filho de Deus se manifestou Para desfazer toda a obra do diabo Sim, Ele se manifestou para tirar os pecados Por isso vem Senhor Jesus e reina Em cada vida reina Sim, reina Sim, reina Enche com teu Espírito Santo Senhor Onde abundou o pecado Profetizamos Está superabundando a graça do Senhor A tua verdade manifestada Senhor Em cada coração e cada vida Profetizamos nessa noite Senhor Aquilo que somente o teu Espírito Santo Pode fazer e realizar na vida do homem Convertendo Transformando Radicalmente Senhor Aleluia 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 Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Sirena 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 Servir, Senhor Como Teu discípulo Eu quero Te amar Eu quero Te adorar, Senhor Refletir Tua glória Pra que todos vejam Glória 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 ao Teu nome Glória 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 ao Teu nome Amém Você que já é um discípulo de Jesus Pega essa pessoa que está do Teu lado E ora por ela Pede pra que o Senhor possa estar renovando Pede pra que o Senhor possa estar confirmando irmão vamos interceder uns pelos outros pega teu irmão põe as mãos pede para que o Senhor aperfeiçoe no amor aleluia amados o Senhor trouxe uma palavra aqui através de um irmão que Jesus o cabeça o dono o nosso dono ele está dando uma ordem hoje e aqueles que são seus membros que são seu corpo vão obedecê-lo é um chamado do cabeça é um chamado do nosso Senhor e nós como seu corpo dizemos sim sim para ti Jesus sim para ti Senhor tu és o nosso dono dono absoluto Senhor da nossa vida Senhor tu és o cabeça e nós somos o teu corpo Senhor Deus aleluia Senhor Jesus nós ainda vamos ministrar um cântico que Dani vai nos ensinar sobre esse meu maior amor a Jesus vamos terminar com esse cântico mas qualquer pessoa que veio aqui na frente e que ainda não está vinculado não está recebendo ajuda não está sendo não está sendo acompanhado por favor nos procure amém não saia daqui sem alguém que possa estar ao teu lado te acompanhar no discipulado a Cristo queremos como corpo te abençoar amém por favor se você veio aqui na frente ou se você ficou no meio da da congregação não saia sem nos procurar aleluia meu maior amor é Jesus meu grande amor é Jesus meu grande amor é Jesus é Jesus é Jesus meu grande amor é Jesus meu maior amor é Jesus meu grande amor é Jesus meu grande amor é Jesus é Jesus meu grande amor é Jesus cada vez cada vez te amo mais eu te amo cada vez te amo mais eu te amo Jesus eu te amo Jesus eu te amo eu te amo Jesus eu te amo 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 cada vez eu te amo eu te amo Jesus eu te amo Jesus eu te amo eu te amo eu te amo para nós para nós é uma alegria um prazer estar com vocês mais uma vez eu te amo temos participado do retiro com os adolescentes tem sido uma benção um tempo muito precioso chegamos chegamos aqui com a família com a esposa e os três filhos para quem não conhece quero apresentar minha esposa Selma essa morena linda bonita aqui ele tem fica de pé o Eric está no retiro e a Bianca acabou de sair agora com as crianças mas eu quero apresentar para vocês também a Nathalie a nossa caçula estamos no sexto mês de gravidez aos fogos glória a Deus né retornamos ao Senhor agora Deus tem nos abençoado muito e nesta noite em rápidas palavras gostaria de compartilhar com vocês algo que tem cooperado para que a nossa vida verdadeiramente possa experimentar a benção do Senhor que é ser discípulo de Jesus tem sido algo maravilhoso irmãos nesse mês nós estamos completando 12 anos de casados e nesse mês também nós estamos completando 12 anos de vínculo desde o momento em que conhecemos o Azaf conhecemos o John e Deus tem usado esses irmãos há 12 anos para cobrir a nossa vida para nos instruir disciplinar tem cooperado com o Senhor no cuidado comigo com a minha casa com a igreja com os discípulos ali tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido em 12 anos nós nos casamos e uma semana após eu viajei aqui para Porto Alegre e fiquei conhecendo os irmãos Deus nos uniu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 28 Mateus 28 um texto super conhecido Jesus dando as últimas instruções para os seus discípulos a partir do versículo 18 ele disse o seguinte Mateus 28 18 diz Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos esse texto aqui Jesus vai nos revelando a sua vontade deixou uma ordem clara uma ordem explícita e que infelizmente a igreja decorrer da sua existência não deu a devida importância de alguma forma se afastou e achou que era algo relativo mas pela misericórdia de Deus Deus tem restaurado esse princípio isso que é mais do que uma estratégia mas é uma ordem do Senhor Jesus fazei discípulos quantos são discípulos de Jesus aqui nessa noite foi o que Jesus fez e o que Jesus nos mandou fazer ser discípulo é ser mais do que um crente ser discípulo é viver uma vida muito mais profunda do que a vida de um frequentador de igreja um frequentador de salão frequentador de reuniões você pode frequentar reuniões e não ser um verdadeiro discípulo de Jesus ele quer que você seja um discípulo quer que eu seja um discípulo que sejamos discípulos e discípulos verdadeiros discípulo significa aluno significa aprendiz significa aquele que segue os ensinamentos de seu mestre o discípulo de Jesus é um aluno de Jesus é um aprendiz aquele que está recebendo do Senhor Jesus todo ensinamento para todas as áreas da sua vida é aquele que está crescendo conforme a imagem do Senhor Jesus é aquele que segue os passos do Senhor Jesus aquele que tem um compromisso de aprender de Jesus se submeter a Jesus discípulo Jesus fez discípulos e quando nós lemos os evangelhos nós vemos que não só os discípulos seguiam a Jesus mas também a multidão também os fariseus e até entre os discípulos de Jesus nem todos eram verdadeiros discípulos nós tivemos que aprender isso nesses últimos anos apesar de como disse já estarmos vinculados há 12 anos e Deus de alguma forma ter prosperado nosso ministério ali na nossa cidade em São Vicente Deus sempre vai checando vai mexendo conosco restaurando todas as coisas e tivemos que aprender que nem todos que se chamam discípulos que tem o título de discípulos são verdadeiros discípulos de Jesus Jesus era cercado por uma multidão que tinha diversos interesses eles gostavam de cura do pão multiplicado de toda a bênção todo o favor que Jesus prestava a eles os fariseus de alguma forma queriam servir de pedra de tropeço para o Senhor Jesus de alguma forma tentar prejudicar o ministério do Senhor Jesus por inveja por disputa por dureza de coração Jesus tinha os seus discípulos aqueles homens aos quais ele chamou para que estivessem perto dele convivessem com ele e entre esses discípulos que estavam perto de Jesus ainda existiam alguns que não eram verdadeiros não tinham um coração totalmente rendido e comprometido com o Senhor Jesus um texto de João o evangelho de João capítulo 6 é impressionante esse capítulo é maravilhoso quando Jesus vai dizendo eu sou o pão da vida uma mensagem rica e preciosa que aponta Jesus como o suprimento de Deus aquele que se alimenta de Jesus vive eternamente louvado seja o nome do Senhor e a partir do versículo 60 nós lemos o seguinte muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram dura esse discurso quem o pode ouvir? mas Jesus sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras interpelou-os isto vos escandaliza? que será pois se virdes o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? o espírito é o que vive e fica a carne para nada aproveita as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida contudo há descrentes entre vós pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair e prosseguiu por causa disso é que vos tenho dito ninguém poderá vir a mim se pelo pai não lhe for concedido a vista disso muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele então perguntou Jesus aos doze porventura quereis também vós outros retirar-vos? respondeu-lhe Simão Pedro Senhor para quem iremos tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus aleluia para quem iremos tu tens as palavras da vida eterna desde o início do nosso ministério Deus nos deu um casal eles eram solteiros conhecemos eles novinhos assim vamos trabalhando com a vida desses irmãos acompanhamos o casamento deles acompanhamos o desenvolvimento do ministério deles começaram a fazer discípulos cuidar de pessoas e num determinado momento a sua vida eles retrocederam foi um impacto para nós nós sentimos muito mas Deus trabalhou muito no nosso coração através dessa experiência desse fato que aconteceu e nós podemos ouvir audivelmente a voz do Espírito Santo falando no nosso coração você tem feito discípulos para você eles se parecem com você eles não se parecem comigo eles obedecem a você eles não me obedecem eles até te conhecem mas eles não me conhecem você tem que fazer discípulos para mim os discípulos precisam aprender a me obedecer eles precisam me conhecer nós choramos e falamos senhor nós queremos aprender os discípulos não podem ser feitos para nós os discípulos são feitos para Jesus para o mestre para o senhor a quem você pertence a Jesus e eu fiquei me sentindo assim impotente falei senhor o que eu vou fazer nós não conhecemos o coração das pessoas a motivação das pessoas e o Espírito Santo continuou falando mas eu tenho estabelecido princípios não tem erro é impressionante que você lê nesse texto aqui versículo 64 que diz contudo a descrente entre vós pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair no texto aqui no contexto nós vamos vendo que muitos discípulos de Jesus foram abandonando mas isso não era uma surpresa para Jesus segundo esse versículo ele já sabia desde o princípio que havia incrédulos entre eles os que não criam que não se moviam por fé e sabia quem o havia de trair ou seja Jesus não foi pego de surpresa eu fui pego de surpresa nessa experiência que tivemos foi dolorida mas Jesus não foi pego de surpresa e o Espírito Santo levou os nossos olhos e também o nosso coração para esse texto a capacidade a revelação do Senhor Jesus a graça de Deus manifestada nele realizando um discipulado consciente realizando um trabalho perfeito e eu falei Senhor eu quero ser como tu e ele nos disse olha eu tenho dado a minha palavra e na minha palavra eu tenho estabelecido princípios para que você saiba quais são as características dos verdadeiros discípulos dos meus discípulos ninguém fica enganado se olharmos para a palavra de Deus se atentarmos para os princípios que Jesus estabeleceu nós não vamos realizar um trabalho imperfeito cego podemos conhecer teremos provas concretas de que o irmão ou a irmã é ou não um verdadeiro discípulo de Jesus não precisa ficar desconfiado nem temeroso se não é um verdadeiro discípulo de Jesus tem solução para você tem ou não tem? é só passar pela porta e começar a andar pelo caminho vai dar tudo certo ninguém está sendo descartado é impressionante aqui que depois que os discípulos começaram a abandonar muitos dos seus discípulos na minha bíblia diz muitos versículo 66 versículo 60 não foram um nem dois nem três foram muitos discípulos que abandonaram Jesus vocês já imaginaram o que significa dar um tchau para Jesus virar as costas para o Senhor Jesus? mas a bíblia diz que foram muitos discípulos e aí no meio desse mover de abandono Jesus vira para os doze versículo 67 e faz uma pergunta que eu fico imaginando que nós não teríamos coragem de fazer a mesma a mesma pergunta vira para os doze e pergunta vocês também não querem se retirar? que coragem né irmão? será que Jesus estava sendo indelicado? não nesse mesmo capítulo versículo 37 Jesus diz o seguinte olha todo aquele que o pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora Jesus não estava mandando seus discípulos embora Jesus amava os seus discípulos seu desejo a sua vontade é que os discípulos estivessem com ele e crescessem chegassem a maturidade recebessem os seus ensinos fossem santificados fossem formados mas o que aconteceu aqui que nesse mover de abandono como disse Jesus estava checando a convicção dos seus discípulos ninguém pode seguir a Jesus sem convicção para seguir a Jesus precisamos ter convicção de que é isso que nós queremos de que esse é o caminho correto é o caminho certo de que Jesus é a verdade é o caminho é a verdade é a vida que ele é a solução como respondeu Pedro dizendo nós não temos para onde ir discípulo verdadeiro de Jesus é aquele que diz eu não tenho para onde ir para quem eu vou para onde eu vou tu tens as palavras da vida eterna e ele vai dizendo nós temos crido e conhecido não é mais uma teoria é uma experiência tu és o Cristo tu és o Santo de Deus tu és o Filho de Deus tu és o Enviado de Deus e eu não vejo Jesus de forma indelicada nesse texto vejo Jesus pelo contrário com muito amor checando a convicção dos seus discípulos e esses discípulos deram uma resposta positiva ao Senhor ficaram firmes amém você é um verdadeiro discípulo de Jesus Jesus ele é o mestre ele é o Senhor e os discípulos são feitos para ele e também os critérios e padrões são estipulados por ele estabelecidos por ele nós não podemos considerar discípulos aqueles que nem Jesus considera precisamos andar em harmonia com o Senhor com a palavra do Senhor com os princípios que ele tem estabelecido por isso que o Espírito Santo trouxe esse impacto para o nosso coração esses discípulos parecem com você não parecem comigo você tem que fazer discípulos para mim não podemos considerar discípulos aqueles que nem Jesus considera por quê? porque Jesus tem estabelecido princípios que manifestam que comprovam as características dos seus verdadeiros discípulos é sobre isso que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês no Evangelho de Lucas capítulo 14 nós vemos algumas características dos verdadeiros discípulos de Jesus precisamos ter convicção de que é isso mesmo que o Senhor quer que sejamos e que façamos discípulos vamos retirar do nosso coração todo e qualquer dúvida é isso que ele quer aleluia quer que sejamos discípulos não de nome mas discípulos verdadeiros com os traços de um verdadeiro discípulo de Jesus no Evangelho de Lucas capítulo 14 nós vemos algumas características apontadas por Jesus a princípio o versículo 26 ele diz se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida a igreja a igreja completa antigamente eu pensava que Jesus dizia sim para tudo mas descobri que ele diz sim mas também diz não e aí nós decidimos se ele diz que se alguém vem a ele e não vai a ele e não aborrece pai mãe mulher filhos irmãos irmãs e ainda sua vida sua própria vida não pode ser seu discípulo se ele disse isso eu não posso dizer o contrário e aí nós vemos a primeira característica de um verdadeiro discípulo de Jesus que é amar a Jesus sobre todas as coisas aborrecer não significa fazer o mal entristecer prejudicar e é impressionante que ele pega algumas pessoas aqui especiais ele faz um pacote ali não está falando de inimigos pessoas que nos perturbam ele fala pai mãe mulher pensou aborrecer minha morena ainda bem que nós estamos debaixo do mesmo jugo ela vai dizer o mesmo já pensou aborrecer o meu moreno e ele traz algumas pessoas especiais aqui irmãos irmãs e uma pessoa que para nós é muito mais especial sabe quem é? nós mesmos nós somos muito especiais para nós mesmos é ou não é? é verdade não gostamos de ser contrariados de forma alguma mas Jesus está dizendo olha se vocês não amarem menos pai mãe mulher filhos irmãos irmãs ainda a sua própria vida se vocês não me amarem acima dessas pessoas vocês não podem ser meus discípulos evangelho de mateus capítulo 10 ele ainda diz o seguinte fala a mesma coisa de uma forma um pouco diferente versículo 37 ele diz quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim discípulo é aquele que tem um amor supremo que ama a Jesus sobre todas as coisas vivermos no reino de Deus é compreendermos isso que Jesus deve ser tem que ser a pessoa mais especial do nosso coração o nosso maior amor a pessoa mais estimada eu gosto muito de um texto de 1º aos Coríntios capítulo 1 o apóstolo Paulo escreveu dizendo o seguinte fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de Jesus Cristo seu filho o nosso senhor aos poucos nós vamos descobrindo que a essência da vida cristã do discipulado de vivermos no reino de Deus é conhecermos e amarmos a Jesus e amarmos com todo o nosso coração com toda a nossa alma com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças crescermos na graça e no conhecimento do Senhor do Senhor Jesus Cristo eu quero conhecer Jesus eu sei que tem muito mais para conhecer nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento eu quero me aprofundar nesses tesouros louvado seja o nome do Senhor amar a Jesus sobre todas as coisas Deus tem falado muito conosco através das canções como tem falado através de canções também na vida Nilson Tom Azaf irmãos que tem sido usados pelo Senhor e uma das últimas canções que o Espírito Santo nos revelou ela veio em duas partes um dia cheguei de viagem em casa e Deus nos trouxe um pedaço de um cântico que dizia meu maior amor é Jesus meu grande amor é Jesus meu grande amor é Jesus meu grande amor é Jesus e eu sentia que faltava alguma coisa esse cântico é só isso só essa declaração passaram-se meses né Selma cheguei de uma viagem também e a Selma estava dormindo cheguei pela manhã e cheguei no nosso quarto ali deitei do lado dela na cama e comecei a fazer algumas declarações de amor pra Selma oh meu bem que saudade querida aquela comunhão morrendo de saudade pra quem não sabia eu estou apaixonado por essa mulher viu como Deus foi bom comigo louvado seja o nome do Senhor e ali fazendo algumas declarações de amor de repente eu levantei e corri para o nosso escritório assim em frente ao nosso quarto peguei o violão e deitei ali e veio assim não sei explicar um cântico que dizia o seguinte cada vez te amo mais eu te amo cada vez te amo mais e olhando pra Selma e ela tem olhos lindos irmãos ali face a face depois de alguns dias cada vez te amo mais e ela lia assim eu te amo Jesus depois ela disse pra mim eu sabia desde o princípio que não era pra mim eu pensei que eu tinha entendido aí na outra semana nós fizemos uma viagem em Vitória estávamos em Vitória do Espírito Santo estávamos ministrando e um cântico novo inédito assim e o Espírito Santo nos levou a ministrar esse cântico e no meio da ministração daquele cântico ali junto com a igreja com os irmãos foi que o Espírito Santo me trouxe a revelação foi como uma pegadinha do Espírito Santo ele poderia fluir esse cântico em qualquer lugar em qualquer hora mas ele fez isso justamente quando eu estava face a face com a Selma que é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo Deus checando o meu coração e no meio daquela ministração o Espírito Santo quem você ama mais? a Selma ou a mim? comecei a chorar no meio daquela ministração falei Senhor eu te amo eu te amo mais do que a Selma tu és o meu maior amor eu amo a Selma sim mas eu te amo mais e entendo que pra cuidar da Selma como convém pra ser fiel pra amá-la protegê-la pra dar a vida eu preciso receber força de Jesus preciso receber eu preciso receber toda a capacitação que só pode vir de Jesus porque Jesus é a fonte não há como eu cuidar da Selma como convém fora de Cristo sem a força de Cristo por isso que eu tenho que ir primeiro a Cristo por isso que Jesus é o meu maior amor ele é a fonte de toda a graça de toda a verdade de todo o bem aleluia ele checando e Deus já fez isso o livro de Gênesis fala sobre Abraão em determinado momento Deus também checou quem você ama mais a Isaac ou a mim e eu sei que Deus tem checado isso também no teu coração quem é o teu maior amor o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem um amor supremo não vive sem Jesus que depende de Jesus que deseja conhecer mais e mais a Jesus amém meus queridos nesse mesmo texto versículo 27 Jesus traz um outro princípio ele diz o seguinte qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo de novo ele dizendo não se você quiser fazer discípulos sem cruz pode fazer mas Jesus vai dizer esse não é meu não esse é teu meus irmãos tem uma cruz especial preparada e na medida pra você e pra mim pra todos nós eu tenho 1,96m de altura e Deus preparou uma cruz especial pra mim na medida no meu maniquê tem cruz tem cruz mas cruz não era uma coisa não é de Jesus esse negócio de cruz não é pra Jesus sim 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 Jesus teve a sua cruz e ainda tem as marcas dela que vai levar por toda a eternidade mas tem uma cruz pra mim e pra você é importante alguém pode dizer mas aí ele já está querendo que eu sofra não é pro teu bem pro meu bem é para o nosso bem irmãos nós precisamos da cruz precisamos tomar a cruz o que significa isso? tomar a cruz significa perder a vontade por causa de Cristo perder a vontade por causa de Cristo não significa que você não pode ter vontade significa sim que a tua vontade não pode prevalecer eu tenho uma vontade e Deus também tem a sua vontade e elas não podem se chocar quando a minha vontade vai de encontro à vontade de Deus eu já sei pra onde eu tenho que ir tenho que ir parar a cruz aparece todas as vezes que a nossa vontade vai de encontro à vontade de Deus entra em conflito com a vontade de Deus eu gosto muito do texto acho que de Romanos capítulo 12 que o apóstolo Paulo disse que nós devemos experimentar qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus e o Senhor tem falado no nosso coração que a nossa vontade até é boa e agradável mas só a vontade de Deus é perfeita as vezes tem coisas que são coisas justas que você olha assim e fala poxa mas o que que isso tem a ver mas Deus tem algo superior o caminho de Deus é perfeito não vale a pena resistir ele sabe o que quer ele sabe o que faz ele tem uma visão global geral de todas as coisas a nossa visão é uma visão limitada nós continuamos sendo homens irmãos eu sou um homem e assim limitado o Senhor é Deus ilimitado eterno ele sabe de todas as coisas a sua vontade é perfeita para as nossas vidas amém meus queridos temos que tomar a cruz tem cruz sim se alguém pregou o evangelho para você e escondeu a cruz ele não foi fiel e volto a dizer não fica amedrontado isso negócio de cruz agora vem com essa conversa com esse papo vou sair fora não a cruz só faz bem eu tenho pensado que todo rolo todo problema toda dificuldade que eu adquiri na minha vida muitas coisas sérias pecados embaraços tudo isso eu adquiri porque a minha vontade prevalecia de onde vieram os nossos problemas as nossas dificuldades a ruína toda a frustração que adquirimos na nossa vida adquirimos porque nós mandávamos em nós mesmos a nossa vontade que prevalecia não estávamos nem aí para a vontade de Deus então precisamos compreender que agora Deus está nos restaurando nos curando nos libertando e a sua vontade é importante para nós é vital irmãos não podemos viver fora da vontade de Deus quando a tua vontade começar a se mexer você já sabe para onde tem que ir Deus vai revelar a sua vontade e a dele é perfeita vale a pena perder a vontade por causa de Cristo em Marcos capítulo 8 versículos 34 35 ele disse se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue tome a cruz e siga-me quem quiser pois salvar a sua vida perdê-la e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho salvá-la é um ganho pela perda nós perdemos e ganhamos ganhamos perdendo não vale a pena perder ganhando Deus sabe o que faz eu gosto muito do texto de Lucas 9 23 se não me engano porque ele diz o seguinte fala de uma forma especial que nós temos que tomar a nossa cruz a cada dia dia a dia você pode estar preparado se você tomou a cruz hoje amanhã você vai ter que tomar de novo depois de amanhã e não adianta dizer mas eu já tenho 20 anos de discipulado que bom você já deve ser alguém bem quebrantado que vai correndo para a cruz não precisa nem mandar já sabe o caminho aliás já anda com ela ali inseparável louvado seja o nome do Senhor nesse mesmo capítulo ainda tem mais uma característica de Lucas 14 versículo 33 ele diz o seguinte assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem igreja completa de novo não pode ser meu discípulo não renuncia não é algumas coisas ele diz a tudo tudo quanto tem e ele deixa bem claro e eu não volto a dizer irmãos eu não consigo entender Jesus de uma forma indelicada falando assim estressado não Jesus falando com amor com carinho eu não consigo ter outra imagem de Jesus eu acho que Jesus estava falando com muito carinho com muito amor dizendo olha quem não renuncia não pode ser meu discípulo vocês querem ser meus discípulos então vocês precisam aprender a renunciar e renunciar a tudo instruindo com amor o que significa isso? significa aqueles que calcularam o preço de seguir a Jesus seguir a Jesus tem um preço diz que evangelho esquisito tem cruz agora tem preço tem que se pagar pensei que Jesus já tinha pago tudo que negócio é esse? tem um preço se queremos ser discípulos de Jesus temos que pagar um preço irmãos um preço temos que fazer um cálculo temos visto ao longo desses anos que muita gente tenta seguir a Jesus com base nas emoções né nos sentimentos ai que delícia estou tão alegre tão feliz Jesus quem chegar assim pra você não joga um balde de água fria é lógico abraça essa pessoa senta com ela e dá uma calculadora na mão dela porque seguir a Jesus é fazer cálculos eu acho que esse casal de discípulos nosso não fez cálculo ou talvez nós não tenhamos trabalhado direito com eles quero quero assumir isso a nível de mostrar pra eles que é necessário fazer um cálculo seguir a Jesus é uma atitude que vem depois de uma decisão consciente e inteligente precisamos fazer uma decisão e uma decisão consciente e inteligente não é pelos sentimentos não é temos que sentar e temos que calcular direitinho nesse mesmo capítulo versículo 28 ele diz o seguinte pois qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar todos os que virem zombem dele dizendo este homem começou a construir e não pôde acabar tem uma construção agora temos recursos para terminar essa construção é melhor fazer os cálculos primeiro fazer as contas analisar direitinho nós vamos perder? não de repente alguém algum irmão ou amigo que esteja ouvindo aqui nessa noite posso pensar mas esse cara está falando alguma coisa que já está me desestimulando não pelo contrário uma das coisas que mais me atrai a Jesus é a sua honestidade a sua sinceridade o diabo é enganador ele ilude ele mostra um filme que não é a realidade não é a verdade o de trás tem morte Jesus não engana ninguém Jesus vem com a verdade ele é sincero ele é honesto é o seu amor a sua verdade está dizendo olha vocês não podem ser meus discípulos se não fizerem isso se não tomarem a cruz se não renunciarem ele é verdadeiro você pode estar seguro com Jesus porque ele não está te enrolando mentiroso enganador é o diabo Jesus é a verdade e é uma das coisas que mais me atrai a Jesus a sua honestidade eu sei que nele eu posso confiar posso confiar no Senhor dormir tranquilo viver tranquilo tudo aquilo que ele tem me dito ele vai cumprir ele é fiel aleluia podemos confiar na salvação que ele tem nos dado podemos acreditar dar crédito em suas palavras não seremos frustrados nem envergonhados nem iludidos gosto daquele texto do livro dos salmos que diz olharam para ele e foram iluminados seus rostos não ficarão confundidos ninguém fica confundido com Jesus ele é honesto você ama Jesus quem ama Jesus aleluia podemos confiar nele aleluia diga isso a ele então Senhor Jesus eu confio em ti confiamos em ti Senhor confiamos vivemos tranquilos dormimos em paz aleluia confiamos no Senhor não temos dúvidas nenhuma irmãos que esse é o caminho louvado seja o nome do Senhor aqueles que calculam o preço de seguir a Jesus fazem uma decisão consciente e inteligente mas uma característica eu quero não sei como está o horário para por aí evangelho de João capítulo 8 vemos mais uma característica eu não sei se vocês estão percebendo que são princípios estabelecidos por Jesus por isso que o Espírito Santo me questionou não pode considerar discípulo aquele que nem Jesus considera versículo 31 diz o seguinte João 8 31 disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele se vós permaneceres na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos mais um princípio mais uma característica estabelecida pelo mestre pelo Senhor por aquele a quem pertence os discípulos permanecer na palavra do Senhor significa o seguinte são aqueles que guardam ou seja aqueles que obedecem a palavra do Senhor o verdadeiro discípulo de Jesus tem a palavra dele como algo absoluto inquestionável eu não sei se você já viu pessoas que às vezes você fala até a palavra é a palavra de Deus a palavra de Jesus e diz eu não acho que é bem assim mas isso é muito radical Deus não é assim Deus não é assado e fica querendo manipular o discípulo de Jesus ama Jesus sobre todas as coisas discípulo verdadeiro de Jesus é como Pedro que diz tu tens as palavras da vida eterna porque os outros discípulos os enrolões diziam o seguinte dura esse discurso nós somos dos discípulos que criticam as coisas que Jesus fala e dizemos que é duro discurso ou achamos que as palavras de Jesus são palavras da vida eterna engraçado né diferença dura esse discurso e deram as costas e os doze tu tens as palavras da vida eterna são os que guardam são os que obedecem a ordem do Senhor como nós lemos no princípio em Mateus 28 foi bem clara deveríamos fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho do Espírito Santo e ensinando-os a guardar que significa obedecer todas as coisas que ele tem ordenado não são sugestões não são as coisas que Jesus tem sugerido coisas descartáveis que a gente pode pegar algumas coisas outras não manipular tirar acrescentar não são coisas que Jesus tem ordenado são ordem mandamentos coisas claras e importantes volto a dizer para a formação da nossa vida não podemos ficar sem nada daquilo que Jesus tem falado estabelecido tudo é pão tudo é alimento nos santifica nos transforma nos liberta o verdadeiro discípulo aprende a obedecer a palavra do Senhor é aquele que obedece Jesus disse aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama o verdadeiro discípulo é aquele que fala como João João disse o seguinte que os mandamentos do Senhor não são pesados muita gente tem dito assim ai mas que caga viver essa vida cristã a palavra de Deus é um peso né traz uma coisa assim está me deixando não os mandamentos do Senhor não são pesados a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma testemunho do Senhor é fiel da sabedoria são mais desejáveis do que ouro ouro fino mais doce do que o mel irmãos coisas maravilhosas aquilo que o Senhor tem revelado as nossas vidas precisamos aprender a obedecer o Senhor gosta muito de obediência e não tem como prosperar sem obedecer a palavra do Senhor aos poucos nós vamos aprendendo um pouquinho compreendendo como fazer discípulos de uma forma que coopere com os princípios de Jesus aconteceu uma coisa engraçada nesses últimos meses nós terminamos a reunião nosso grupo em casa e vamos conversando com alguns irmãos e por último ficou uma uma discípulazinha novinha e ela estava com alguns conflitos algumas coisas perturbando o seu coração e eu e a Selma estávamos juntos ali conversamos com ela e falamos olha vamos orar vamos orar vamos orar antes da gente conversar vamos orar vamos colocar isso diante de Deus aí ela falou assim eu não quero orar ai meu Deus aí pegamos um texto da palavra se não me engano de Tiago que diz que nós deveríamos fazer orações se as coisas não tivessem assim muito você entende que isso aqui é a palavra de Deus ela sim eu falei então ora filha ai eu não quero ai nós íamos dar uma carona para ela ai eu me levantei da roda e já saí já fui fechando a casa falei vamos encerrar com essa conversa vamos levar ela não quer orar nem como sendo um princípio uma ordem da palavra de Deus não quer obedecer a palavra de Deus não temos mais nada o que fazer comecei a fechar a casa fechar as janelas de repente ela veio correndo e falou Dani eu quero orar eu quero orar mas eu confesso para vocês que eu estava ali dentro falando senhor tem misericórdia faz alguma coisa não queríamos prejudicar de forma nenhuma a vida amamos muito aquela querida irmã mas precisávamos tocar na vontadezinha dela e Deus foi fiel convencendo e ela orou ou seja obedeceu a palavra do senhor você é um discípulo que obedece ou não obedece a palavra do senhor os teus sentimentos são mais fortes tua vontade é mais forte do que a de Deus uma outra característica Nilson leu hoje sobre isso João capítulo 13 versículo 34 35 que diz novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiveres amor uns aos outros outra característica clara de um verdadeiro discípulo de Jesus verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem a essência de Deus João escreveu que aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é ele podia escrever Deus tem mas ele escreveu Deus é amor tenho aprendido com a Zaf uma frasezinha que diz que o amor é a essência de Deus e a excelência da igreja se você quer ser um discípulo excelente confirmado como um verdadeiro discípulo de Jesus precisa viver uma vida de amor impressionante que esse casalzinho que eu falei com vocês do início quando estávamos conversando com eles ali tivemos duas conversas na realidade uma ali na casa deles e uma pelo telefone a segunda foi pelo telefone não foi nem pessoalmente mas quando estávamos conversando com eles eles chegavam e olhavam para nós e diziam o seguinte olha nós amamos vocês eu amo você e eu fiquei olhando assim porque eles já tinham feito uma lista enorme de reclamações dos outros irmãos criticado desabonado os companheiros de grupo outros irmãos no meio da igreja cheios de amargura e olhavam para mim e falavam assim olha eu te amo e eu fiquei imaginando me amar e não amar os irmãos não adianta nós temos que nos amar uns aos outros foi aí que eu falei isso não vai dar certo eu conversei com eles e falei olha orem essa semana conversem juntos ouçam de Deus depois a gente conversa vê o que vocês querem decidir sem amar os irmãos não tem como não é escolher e eleger uma pessoa esse eu amo mas aquele aquele outro então não é amar a todos porque Deus ama a todos amém meus irmãos você pode fazer uma declaraçãozinha de amor para a pessoa que está ao teu lado em Cristo eu te amo em Cristo de vez em quando a gente tem que receber algumas coisas meio chatas né um amigo nosso um músico do Rio de Janeiro uma vez me falou uma coisa que eu fiquei pensando sobre aquilo disse que foram pregar o evangelho para um cantor muito famoso aqui do Brasil e disse que esse cantor teve gente ele né com certeza já leu a Bíblia disse que ele virou para a pessoa que pregou o evangelho para ele e disse o seguinte olha quando a igreja viver como atos aí eu acredito ele não tem desculpa porque ele não entendeu que nós estamos aprendendo por isso que temos que ser discípulos de Jesus não é verdade? por quê? porque estamos sendo aperfeiçoados estamos aprendendo de Jesus seguindo seus ensinamentos aos poucos Deus está formando a imagem do seu filho Jesus em cada um de nós mas por outro lado isso serve como um incentivo para as nossas vidas nós temos que melhorar um pouquinho nisso aí Paulo disse que o amor não pratica o mal contra o próximo o cumprimento da lei é o amor pelo contrário o amor é a prática do bem e constante e uns para com os outros amor que coisa tremenda né irmãos? a igreja é um povo que se ama e Jesus é tão radical nesse aspecto do amor que diz que nós devemos amar até os nossos inimigos sabe aquele vizinho que que você já orou três vezes para que Deus tirasse o espinho da tua é aquele que você tem que amar nós temos um vizinho desse lá que de vez em quando sai de casa e deixa a casa para os seus filhos adolescentes que fazem uma festa de arromba até a madrugada mas nós temos que amar temos orado por eles e tratado bem cumprimentado até de futebol até de futebol eu converso com ele a fazer uma ponte mas em verdade não temos nada contra pelo contrário queremos que Deus abençoe a vida deles e que o evangelho chegue no coração deles o que é bom para mim eu quero que vá para ele também amém meus irmãos aleluia Deus tem me revelado até nesses últimos dias que eu tenho que voltar para corrigir uma coisinha na época que eu era um crentão não era discípulo ainda era um crente na época que eu jogava basquetebol Deus colocou um técnico sobre mim terrível aquele aquele homem foi um instrumento de Deus para me amassar olha e por diversas vezes hoje eu entendo na época eu não entendia muito bem eu era só um frequentador de igreja Jesus era um quebra galho ainda não era o senhor da minha vida e não entendia muito bem algumas coisas mas hoje eu entendo que era o diabo mesmo que falava através da vida daquele homem me afrontando questionando e as vezes com injustiça mas eu sei que eu tenho que voltar para o Guarujá e dar um abraço nesse homem e falar do senhor para ele amá-lo amém meus queridos o verdadeiro discípulo é aquele que tem essência de Deus em si e por último em João mesmo capítulo 15 versículo 8 Jesus diz o seguinte nisto é glorificado meu pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos o que significa frutos e ele diz aqui muito fruto esses frutos são diferentes dos frutos de Gálatas 5 fala do fruto do espírito do caráter de Cristo amor paz alegria longanimidade benignidade esses frutos aqui de João 15 são frutos de vidas transformadas para a glória de Deus eu sempre me questiono fico me perguntando será que eu cooperei já cooperei nesse ano para ganhar uma vida para o senhor nós já estamos no mês de outubro daqui um pouco acaba o ano quantos dias nós precisamos para permitir que Cristo frutifique em nós eu uso essa linguagem porque aqui ele não está exigindo que façamos alguma coisa de nós mesmos até porque quem convence o homem do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo não somos nós nós não podemos transformar o coração das pessoas mas por outro lado irmãos se nós compreendermos como Jesus repete por diversas vezes aqui nesse texto o que significa permanecer nele permanecer nele significa viver em comunhão com ele em intimidade com Jesus e é impossível alguém viver em intimidade com Jesus e não produzir frutos porque produzir frutos é algo que ele mesmo realiza versículo 1 ele diz eu sou a videira e meu pai é o agricultor engraçado esse versículo pequeno ele colocou um ponto acabou o segredo está aqui ele é a videira verdadeira o pai é o agricultor nós somos ambos da videira nossa função nossa responsabilidade é estar ali ligadinho em Jesus recebendo da sua vida da sua verdade sendo santificado em plena comunhão com ele e essa intimidade esse relacionamento com Jesus essa permanência nele em verdade vai produzir os frutos e nós teremos simplesmente a responsabilidade agora de sustentar esses frutos para a glória do Senhor esses frutos que vão nascer a partir da nossa vida a partir do testemunho nós fomos chamados para isso para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz somos cheios do Espírito Santo para isso para sermos testemunhas do Senhor somos embaixadores de Cristo Deus quer te usar para levar as boas novas para outras pessoas ser discípulo de Jesus é algo maravilhoso e tem muita gente aí que não desconhece essa vida que precisa conhecer Jesus que precisa ser transformado por Jesus e o Senhor ainda insiste conosco aqui nessa terra nesse mundo para que a gente possa cooperar com ele talvez estava pensando sobre isso que seria mais fácil o Espírito Santo convertir alguém e Deus já levava quem quer ser promovido aqui para a glória diga-me ninguém quer né mas também não pode ocupar a terra inutilmente eu fiquei pensando vocês não pensam essas coisas só eu né e pensam seria muito mais fácil que Deus nos arrisca conosco nesse mundo que jaz do maligno esse mundo terrível cheio de pecado de tentação porque que nós estamos aqui ainda para viver o propósito e para cumprir a missão nós temos uma missão o próprio Jesus veio com uma missão buscar e salvar o perdido e agora nós temos o prazer a honra a alegria de participarmos do reino de Deus de sermos discípulos de Jesus e de cooperarmos com ele a fim de que o seu reino se expanda a fim de que muitas outras vidas possam conhecer a Jesus saber que em nenhum outro há salvação saber que não existem vários caminhos como o mundo diz muitos caminhos todos os caminhos levam a Deus não é só um o caminho é Jesus ninguém vai ao pai se não for por ele se já ganhou alguém esse ano se não ganhou não fica triste nós vamos orar e Deus vai trabalhar na tua vida e logo logo os frutos virão você deseja isso? nisto é glorificado o pai e ele diz de uma forma assim que incomoda um pouco e assim vos tornareis meus discípulos eu não sei se isso incomoda você mas a mim incomoda o pai é glorificado quando produzimos frutos e assim nos tornamos seus discípulos amém queridos vamos orar vamos orar juntos pega essa pessoa que está perto de você e vamos agradecer ao Senhor e vamos orar